Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Termina a meia-noite o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. Mesmo com o tempo esgotando, vale a pena ter atenção total na hora de preencher os dados para evitar incomodações posteriores com a Receita Federal. Até as 10h30 da manhã, 1.824.000 gaúchos já tinham enviado a declaração do imposto de renda 2015. O número representa quase 94% do total de declarações esperadas pela Receita Federal no Rio Grande do Sul. Foi ontem. Quase em cima do último tempo, né? Fiz há uns três dias. Porém, alguns contribuintes deixaram para fazer a declaração no último dia. O brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Vai fazer? Sim, tem que chegar a tempo ainda. Quem optou pelo último dia vai enfrentar lentidão na internet. Em caso de atraso na entrega da declaração, o contribuinte paga uma multa que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto de renda devido. É necessário ter atenção no preenchimento dos dados para evitar a temida malha fina. Ele informa que, por exemplo, pagou uma despesa médica de tanto. O hospital ou a entidade de saúde vai mandar uma informação para a Receita Federal de quanto recebeu daquele contribuinte. E isto é batido. Então, se não fechar o que ele informou com o que a empresa de saúde informou, ele cai na malha. Também, se ele informa um rendimento diferente daquilo que a fonte pagadora informou para a Receita, também ele cai na malha. No site da Receita Federal, é possível seguir o passo a passo para preencher os formulários. O primeiro lote da restituição do imposto de renda começa a ser pago no dia 15 de junho. E tem mais um prazo que termina nesta quinta-feira. É o prazo de recadastramento da tarifa social de energia elétrica. O benefício oferece desconto entre 10% e 65% na conta de luz para consumidores inscritos no cadastro único do governo federal. Para isso, a renda familiar por pessoa precisa ser menor ou igual a meio salário mínimo. A atualização é feita em qualquer centro de referência de assistência social. Outro prazo que expira hoje é o para solicitar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A inscrição no programa deve ser realizada no site do FIES e depois validada pela instituição de ensino. O prazo que termina nesta quinta-feira é apenas para novos contratos. Para quem já tem o FIES, a data para fazer a renovação vai até o dia 29 de maio. O FIES permite ao estudante cursar uma graduação em uma instituição particular e, depois de formado, pagar as mensalidades a uma taxa de juros de 3,4% ao ano. Greve do magistério. Professores municipais de Novo Hamburgo estão reunidos em frente à Prefeitura da cidade desde o início da manhã. Os manifestantes reivindicam o pagamento integral do dissídio. A categoria esteve na Câmara de Vereadores na tarde desta quarta-feira, quando deu entrada ao projeto do Executivo que parcela o aumento em duas vezes. Os professores querem os 8% de aumento já em abril. No projeto enviado para o Parlamento, os reajustes são de 5% este mês e 3% lá em novembro. 70% das escolas estão paradas desde ontem, segundo o Sindicato dos Professores. E a decisão sobre cercar ou não o Parque Farroupilha será do Porto Alegrense. Os vereadores aprovaram ontem à noite o projeto de lei para que seja feito um plebiscito sobre o cercamento da redenção. A proposta ainda depende da sanção do prefeito José Fortunati. A assessoria dele informou nesta manhã que a decisão sairá entre 15 e 20 dias. Os mais desavisados podem estranhar, mas não é cercamento ainda. Por enquanto, os tapumes são somente para as obras de reurbanização do eixo central do Parque Farroupilha. Mas o mais tradicional parque da capital poderá ser cercado. Ou não. Quem vai decidir é a população de Porto Alegre. A vontade do povo é predominante, estamos em uma democracia, né? Não depende só de mim, depende dos outros votos também, né? O autor do projeto tem o indicativo do prefeito de que a lei será sancionada. Depois disso, Nereu Dávila deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral. Para o vereador, por lei federal, cabe ao TRE realizar o plebiscito, assim como pagar os custos da consulta. Que os custos do plebiscito, eles são todos do Tribunal Regional Eleitoral. Que também é quem vai estabelecer a data. Até já convidei o presidente da Câmara para me acompanhar depois, quando já for lei, que for publicado no Diário Oficial já como lei, que façamos um diálogo com o TRE. O plebiscito poderá ser isolado ou junto com a eleição municipal em 2016. Enquanto se definem as regras, segue o debate sobre o cercamento dos 37 hectares do Parque da Redenção. A empresa pública de transporte e circulação adiou o começo da cobrança do reajuste na tarifa dos táxis em Porto Alegre. No início da manhã, muitos taxistas chegaram a cobrar os novos valores até a ordem de suspensão. A tabela corrigida será entregue aos motoristas às 6 horas da tarde de hoje. Segundo a EPTC, houve um erro na conversão dos valores da nova tabela. Ao longo do dia, portanto, valerá o preço do taxímetro. Até esta manhã, previsão de reajuste era de 3,16%. A expectativa é de que a correção seja feita ao longo do dia e a elevação entre em vigor a partir da meia-noite de hoje. Bom, e hoje começou a operação Viagem Segura. Pois é, o feriado do dia do trabalho é considerado o segundo mais violento nas estradas gaúchas. Entre 2007 e 2014, o feriado do dia do trabalho registrou uma média de 7,6 mortes por dia, ficando atrás apenas do dia das mães. No ano passado, 39 pessoas morreram nas rodovias gaúchas durante os 5 dias de operação, contabilizando os óbitos que ocorreram até 30 dias após os acidentes. O foco da ação este ano será o alerta e a fiscalização de ultrapassagens perigosas. A operação vai até a meia-noite de domingo. Cerca de 60 mil pessoas utilizam diariamente as lotações de Porto Alegre, mas 90% dos passageiros não utilizam o cinto de segurança. Segundo a EPTC, houve mais de 300 acidentes envolvendo transporte seletivo no ano passado. O uso do cinto de segurança no lotação é obrigatório, mas essa prática vai além de uma questão legal. Na maioria dos casos, ela garante a integridade física dos passageiros. Mesmo assim, muitas pessoas ignoram a importância do cinto. É um hábito errado, né? A gente deveria usar sempre. Quando é daqui e ali, vai apertar cinto, eu vou até o patrocínio. É cinco minutos. Segundo a EPTC, no ano passado, aconteceram 370 acidentes envolvendo o transporte seletivo. Apesar do número elevado, não houve registro de pessoas feridas. Ainda assim, fica o alerta. O risco está presente, sim. É uma questão até maior do que a lei de trânsito, é a lei da física, né? As leis de Newton, as famosas leis de Newton. Tu não usando o cinto de segurança, tu está sujeito a uma eventual frenagem brusca que o condutor pode necessitar fazer no trânsito. Tu está sujeito a seguir a viagem, a lotação para, tu segue a viagem e acaba te lesionando a face, lesões nos braços, também tem alguns históricos mostrando esse tipo de lesão. Para incentivar os passageiros de lotação a usarem o cinto, a EPTC vem fazendo uma campanha com a entrega de material informativo à população. Quando as pessoas não conseguem enfrentar alguma forma de sofrimento, procuram ajuda através de uma terapia, por exemplo. Mas e quando se trata de uma sociedade? Como ela lida com seus maus-estares? Essa questão será amplamente debatida no projeto Nós Outros Gaúchos, iniciativa da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA, e do Departamento de Difusão Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo a Sinara Rubim, que é socióloga e coordenadora do projeto. Boa tarde, Sinara. Boa tarde. Então, por que Nós Outros Gaúchos? Este é um projeto que nós vamos desenvolver ao longo deste ano, até outubro, com um encontro por mês lá no Salão de Artes, no Salão de Festas da Reitoria. Nós Outros Gaúchos, inspirado nessa questão de nós somos o outro também, né? E também inspirado nessa palavra da língua espanhola, nos outros, que inclui este outro no nosso jeito de ser. Então, tem esse chamamento a esse reconhecimento dessa alteridade, o nós e o outro. É um evento que vai tratar das especificidades aqui do Estado também. Sim, nós vamos fazer. A cada encontro, esses cinco encontros, nós fizemos algumas questões, algum questionamento acerca do nosso jeito de ser gaúcho, acerca dos nossos movimentos identitários e como é que nós damos conta deles. Quais são os temas, então? Nós vamos trabalhar nesse primeiro encontro dessas identidades dos gaúchos e convém dizer assim, esses encontros são sempre um caráter, várias áreas do conhecimento, então um caráter multidisciplinar que cada área do conhecimento, cada representante dessa área do conhecimento vem com a sua sistematização. Então, na área da história, das artes, da literatura, da psicanálise, da antropologia, enfim, trazendo esses questionamentos. Então, nosso primeiro encontro, que vai ser agora o dia 6 de maio, nessa quarta-feira, vai tratar de por que, justamente, por que nós estamos colocando esse, nós outros gaúchos, esse questionamento, quais são os sofrimentos e os mal-estares que essa nossa condição, digamos assim, coloca. Bem no sentido de que nós somos, nós temos os nossos sintomas sociais, como estamos referindo aqui, nós temos os nossos movimentos identitários, historicamente determinados ou historicamente construídos e culturalmente vivenciados. Então, nesse sentido, então, é que nós vamos colocar esse primeiro encontro. No próximo encontro, a gente vai trabalhar com essas raízes culturais históricas. Quais são os seus desdobramentos contemporâneos? Há 25 anos atrás, fora feito um movimento e publicado nós, os gaúchos, coordenado por o professor Luiz Augusto Fischer e o professor Sérgio Gonzaga. Bom, nós estamos lançando nós, outros gaúchos, agora, pensando justamente assim, depois desse passado todo esse tempo, nós nos referenciamos ainda nessas mesmas questões, o que mudou nesse tempo e o que nós avançamos nessas sistematizações, nesse pensamento. Então, no segundo encontro, nós vamos tratar justamente disso, assim, das nossas raízes e desdobramentos históricos. Depois, nós vamos tratar da visão, como é que nós damos conta dessa nossa condição, conversando com outros gaúchos, né? Aqueles outros que não são gaúchos, mas que vivem aqui e tudo mais. São encontros que vão até setembro, né? Sim, são cinco encontros que vão até setembro, sim. Bom, então, vai ser na URGS? Então, é no Salão de Festas da Reitoria. No Salão de Festas, hoje, nós estamos abrigando a exposição do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Uma exposição que está com os professores que ou passaram pelo Instituto fazendo e formando as pessoas, né? Os estudantes, os acadêmicos, ou então foram professores. É o primeiro módulo. Nós, então, abrigados neste contexto dessas exposições, que tem lá quadros e telas que referenciam as paisagens, os jeitos de ser, enfim. Nós escolhemos esse espaço para fazer esse nosso encontro. Tá certo, então. Bom, então, o primeiro encontro, o 6 de maio. E quem quiser participar, é só procurar no site, as inscrições? Sim. É às 20h30, no horário. E nós temos pouquíssimas vagas. Nós somos, em função deste espaço, nós temos a limitação física de 60 assentos, né? De 60 vagas. E está no fim. O pessoal está procurando. Mas eu gostaria de dizer, rapidamente, que quem não consegue nos acompanhar presencialmente, nós, a cada encontro, nós vamos filmar e vamos colocar no site. O site está sendo alimentado com textos para nós fazermos outras perguntas. Que bacana. Então, qual é o site, só para finalizar? É www.difusãocultural.com.br Muito obrigada a vocês. Muito obrigada pela presença aqui no Tornal da TV. Obrigada. A atividade física regular é indicada por especialistas para uma vida mais saudável. Melhora a qualidade de vida, alivia o estresse, dores na coluna e musculares. São tantos os benefícios que o município do Norte do Estado resolveu criar um projeto para estimular a prática de exercícios. O exemplo vem de Passo Fundo, onde praças e locais públicos se transformaram em locais de lazer e incentivo a esportes alternativos. Quem nos conta essa história é a UPF TV. Um esporte praticado ao ar livre, junto à natureza. O desafio é atravessar a fita e manter o equilíbrio. Aqui, eles têm o apoio do instrutor. Eu achei legal. Eu só vi na televisão. Eu nunca fiz. Estou tentando essa oportunidade de tentar. Eu já tinha visto, mas nunca tinha feito. Eu achei que fosse fácil, mas quando eu vim aqui não é fácil. É mais complicado do que parece. Mas é legal para descobrir um novo esporte. A modalidade permite variações para trabalhar o corpo. Vai trabalhar todo o equilíbrio do seu corpo. Concentração é a partir de que consegue trabalhar a progressão no movimento. Vai trabalhar também. Então, a respiração, ela vai auxiliar a diminuir a frequência cardíaca, deixar mais tranquilo, mais equilibrado. A partir daí, tu consegue progredir, consegue ter uma evolução em cima da fita. Além do slackline, na Praça Tamandaré também teve um bate-papo sobre a corrida de rua. Começa caminhando, intercalando com corridas. Por exemplo, caminha uma quadra, corre outra. Ficou muito ofegante, é porque está forte, diminui. Caminha um pouquinho, recupera, depois de novo. Depois de esclarecidas as dúvidas e do aquecimento, hora de se exercitar por meio da corrida. Foi bem legal correr. O projeto é do município, executado pela Secretaria Extraordinária de Esportes, e vai até o fim do ano com uma atividade esportiva alternativa ou coletiva por mês, em praças ou bairros da cidade. E ao mesmo tempo, a comunidade conheceu alguns esportes alternativos, que só vêm pela televisão, ou que daqui um pouco sabem que existem, mas nunca participaram efetivamente. Foram duas horas para a prática de atividades, que vêm ganhando mais adeptos a cada dia. Foi muito legal. Eu me diverti muito com essa corrida aqui. Não foi cansativo? Não. Eu até que precisava correr. Bom, a gente viu aí a prática esportiva, que está sendo incentivada entre as crianças. A gente vai falar sobre também uma prática esportiva. A gente vai falar de futebol agora, só que de um jeito de jogar diferente a bola. A gente está aqui com o Emerson Santos Medeiros. O Emerson Santos, que é estudante. Tudo bem? Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Bom, o Emerson faz muita embaixadinha e quer quebrar esse recorde mundial de embaixadinhas. Isso mesmo. É isso mesmo, Emerson? Faço 50 mil embaixadinhas em 8 horas e 10 minutos, sem parar. Tá, mas tu já faz embaixadinha? Desde que idade tu faz embaixadinha? Com 3 anos. Comecei com 3 anos. Bem pequenininho já. Comecei a dominar a bola. 3 anos? 3 anos. E tu não faz treino nenhum para fazer embaixada? Embaixadinha não preciso. Não. Quando eu quiser eu pego a bola, vou lá e faço. Ah, que barata. Mas tu já participa de eventos também? Tu faz alguns eventos a respeito da embaixadinha, né? Faço apresentações com freestyle, que são manobras com a bola, em eventos de tudo quanto é tipo. Tem 18 anos, né? Bom, o recorde anterior era... qual era o recorde anterior? Era de 30 mil embaixadinhas. Durava 5 horas e 10 minutos também. 30 mil embaixadinhas? 30 mil embaixadinhas. E em 8 horas tu faz 50 mil embaixadinhas? 50 mil. Precisa de um treinamento especial? O que que tu... Olha... Um treinamento, ou digo assim, alguma preparação? O que que tu precisa fazer isso? Tem que estar bem preparado psicologicamente e fisicamente para ter o melhor resultado. É isso que é o mais importante. Mais importante. Sim. Então, tá mais nessas 8 horas, o que que tu te alimenta? Só de barrinha de cereal e água. Só barrinha, cereal e água? Barrinha de cereal e água. Tá, e a gente tá aqui... eu tô com uma tabela aqui. Essa tabela aqui foi feita pelo teu pai, é isso mesmo? Isso. E ele que é o... Que foi a forma que ele contabilizou o recorde para ficar fácil de... E sem nenhum intervalo de tempo. Isso. Sem nenhum intervalo de tempo. Tá certo. Bom, são 50 mil embaixadinhas, mas tu também quer participar de eventos como esse do Freestyle, né? O que que é o Freestyle? O Freestyle... É diferente das embaixadinhas, não é apenas embaixadinhas. Sim, é totalmente diferente. É um esporte. Eles são manobras com a bola. Tu usa todas as partes do corpo, cabeça, sentado, de pé, as pernas, todo tipo, tudo vale. É, e existe um... aqui no Brasil existe o Campeonato Nacional. Sim, existe um. Existe o Campeonato Nacional que tu quer participar. Sim, existe um campeonato que é nacional do Brasil, que ocorre em São Paulo e lá tem várias competições e é isso. E tu tá em busca de um patrocínio, então, o pessoal... Pega sim, patrocínio, se quiser. Em contato também. Tá certo, tá certo. Então, qualquer coisa... Qual é o teu contato, pessoal? O contato é 3497-2197 e 9192-5381. Tá certo, pessoal, você quer te patrocinar aí. Se quiser ir lá. Atleta aí, faz 50 mil embaixadinhas e também tá buscando o recorde mundial, também registrar esse recorde mundial. Tá certo. Obrigado, Emerson. Boa tarde pra ti. Obrigado. Boa tarde. Uma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE mostrou que a Grande Porto Alegre é a segunda região brasileira com o maior número de telefones móveis por pessoa. Segundo o estudo, 95,7% dos habitantes da região metropolitana utilizam o celular. O Rio Grande do Sul perde apenas para Brasília, onde o uso do aparelho já chega a 97,5% da população. O levantamento considerou dados de 2005 a 2013. Você já pensou como seria ficar um dia inteirinho sem celular? Minha vida é verde de cabeça pra baixo. É uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta que eu uso na minha vida social, então eu fico totalmente perdido quando eu esqueço meu celular. E perder todos os contatos de uma só vez? Difícil de imaginar? Dá muito desespero, muito desespero, porque a gente fica sem contato com ninguém, de família, de amigos. Para quem tem mais de 100 números agendados, perder tudo é quase um sacrilégio. Imagine então ficar sem internet. Pesadelo para quem não vive sem os aplicativos. E a gente não consegue se comunicar com os colegas, né? Com os parentes, também os familiares. E resolve como? Aí só dando uma caminhadinha, né? Pra ver onde o sinal fica mais forte pra gente poder se comunicar. É gente que não vive longe do celular, como o Anderson e o Rodrigo, que ajuda a colocar a grande Porto Alegre em segundo lugar no ranking de regiões brasileiras com o maior número de telefones móveis. Segundo a pesquisa, os rapazes seguem uma tendência que começou lá em 2005, quando o uso desse tipo de aparelho aumentou no estado. O maior aumento foi percebido entre pessoas de 55 a 59 anos de idade. Nessa faixa etária, o uso do aparelho passou de menos de um terço para quase três quartos do total. Mari faz parte do grupo. O apego pelo celular é tão grande que os segredos da balconista são guardados a sete chaves no aparelho. Por que é importante ter senha no celular? Pra minha privacidade. Eu acho, né? Só assim só eu vou ver minhas conversas, minhas coisas. Entre os mais jovens, o uso do celular é ainda maior. Dos 18 aos 49 anos, mais de 80% das pessoas possui ao menos um aparelho. Mas veja bem, eu disse um aparelho. Caso bem diferente da Aline, que costuma trocar bastante de celular. Só esse ano, a garota já está no décimo. Eu deixo cair aí da pane, também quebra, racha, né? Então, não dá pra ficar sem celular. Também as crianças não fogem a pesquisa. No início do estudo, em 2005, o número de pessoas de 10 anos de idade ou mais que tinham telefone móvel para uso pessoal era de mais de 130 milhões. Três anos depois, em 2008, esse número já tinha aumentado em quase 50%. O Jornal da TV volta amanhã com novas informações ao meio de 30. E agora, a nossa homenagem de hoje para a memória do ex-jogador e técnico de futebol, Valmir Lourus, que morreu ontem em Porto Alegre. Foi enterrado hoje pela manhã no cemitério da Santa Casa. Lourus teve destaque como zagueiro do Internacional, como treinador campeão da Copa do Brasil pela Juventude em 1999. E terceiro lugar com o Brasil de Pelotas no Brasileiro, da Série A, em 1985. Boa tarde. Uma boa tarde.